A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chamo-me Irene Pês, sou responsável pelo Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Escola Superior de Educação. Gosto da natureza, gosto da jardinagem, gosto de tratar das plantas do meu jardim, gosto de shopping com a minha filha, principalmente. Gosto da relva, gosto de, na aldeia, gosto de apanhar o fruto diretamente das árvores, gosto dos bailes ericos do verão, dos bailes, das festas. Gosto de conhecer cidades, principalmente da Europa, gosto de ler, gosto de passear, gosto de cinema, quando são filmes, principalmente histórias verídicas ou então romance. Esta informalidade que existe entre os professores connosco e com os alunos, acho que é difícil encontrar noutra escola. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL